Eu descobri que na Vila da Areia tinha um jutsu muito legal, o jutsu de marionetes E eu fiquei interessado, então eu fui buscar Pelo que eu entendi, ele tava próximo aqui da Vila da Areia Deixa eu dar uma olhadinha Ah, ele tá aqui Basicamente o Manu Kankuro tá aqui Eu fiquei sabendo que o Kankuro, quando você derrota ele, ele dropa aquelas marionetes dele muito loucas Cara, como eu não tenho nenhuma genkazinha, né, o poderzinho ocular e tal Então eu acho que seria interessante eu derrotar ele pra conseguir E a maneira mais interessante pra derrotar ele é dessa forma que a gente esquenta nosso corpo e conseguir matar Bom, eu imagino que não seja tão difícil, deixa eu usar isso aqui Porque isso aqui vai ser bom pra matar ele Calma Beleza, acho que não era nem pra ele ter atacado ele Ih, matei, beleza Assim que eu matei ele, ele dropou os pergaminhos Dropou tudo? Dropou tudo Ah, e tá aqui, maluco, é isso mesmo Caraca, perfeito Se eu não me engano, eu preciso usar isso aqui pra eu conseguir aprender o jutsu Ok, aprendi E agora se eu não me engano, dessa forma aqui Eu consigo aqui habilitar E olha só que legal, cara Olha essa parada aqui do... É do Sasori, mas quem dropou foi o Kankuro Enfim, essa parada aqui é muito legal Até pra disfarce, mano Muito foda Tem esse outro aqui Que é basicamente aquela outra marionete Só que essa aqui eu não sei o que faz Tipo, aqui ela aparentemente só faz isso Não faz nada em específico E é isso aqui que é interessante Que é basicamente a marionete, mano E ela ataca, tá? Ela é muito boa porque ela me ataca Muito legal, deixa eu guardar ela aqui E outra coisa que eu sei que aqui na Vila da Areia tem Que é algo bem interessante É uma missãozinha aqui secreta Que tem aqui, na verdade não é uma missão Um NPC que eu devo dar aqui Deve estar aqui em cima Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, exato O Gara E quando eu derroto ele Deixa eu derrotar ele aqui Nossa, ele é forte Ele é forte pra caramba Caramba, esse Gara aqui É forte Pra um caramba Tá, esquenta o corpo aqui Ok Quando eu dropa E quando eu mata ele Ele dropa Esse aqui é bem interessante E isso aqui Vai me dar uma coisa Que eu quero muito E vai me ajudar bastante Porque o item que dropa Dessa parada, mano É uma resistência muito foda Era isso aqui Consegui Quando eu derroto essa parada Eu tenho aqui resistência 3, mano Porém eu não consigo usar o juts dele Porque eu preciso ter No caso estilo vento E eu não consigo Bom, deixa eu dar uma olhada agora Lá em Konoha Porque aparentemente Tá com uma treta muito Insana lá, mano Pelo que eu tô vendo Tem um pessoal morrendo Deixa eu dar uma olhada pra lá E enquanto eu estava indo pra Konoha Eu encontrei o Kratos e o Ine lutando E como eu sei que o Ine Tá querendo capturar biju Eu já imaginava O que ele faria com o Kratos Porque o Kratos Era o Chinchuriken da Kurama Então eu dei uma espiada No que tava acontecendo ali Pra mais informações Bom, como eu sei O Ine tá juntando as biju Aparentemente ele veio atrás dele É, se a Sérgio lá Nessa é daqui, pô Tô conseguindo escutar um pouco É, tem que ser igãs Ele tem ser igãs Ele tem ser igãs Cara, eu tô com medo De aproximar um pouco mais E tomar de algum golpe poderoso Que eles vão te dar Ai, tiro Vai que eles usam o poder aí Aí eu tomo de revés É perigoso A gente vai ficar nessa batalha De ambos ferrando o Tchaca Um do outro, você sabe disso Tenho uma ideia Caraca Tá com um ganto muito idiota, mano Tá numa caverninha aí, né Tô vendo Acabei de cair numa caverna Isso não, isso não, isso não Calma Esse Isso Isso aqui é bom Porque ele tem uma vida Ou seja Se eu usar algum poder muito OP Quem vai tomar o dano Vai ser o boneco Não eu Naquele momento eu realmente fiquei bem preocupado E eu usou um chibaco de incênto Eu tinha me metido o pé ali mais rápido possível Pra eu não ser arrastado junto com o Kratos Mano, eu consegui correr a tempo, velho O maluco criou ali um meteoro, velho Caraca, se não tivesse que eu ir a tempo Eu tava ali naquele bagulho Que isso, caiu já? Caramba, mano Por muito pouco eu não sou levado Tá ali o meteoro ainda Isso, isso Tô te aviso arvendo, amigo Não, sai É isso que eu fiz, mano Que isso, que merda é essa, mano Tá o cachorro aqui, velho Caramba, maldito cachorro, mano Reginei minha vida inteira, valeu, Kratos O meteoro caiu Não, 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 que isso É isso, é isso, é isso Ah, esse é da morte O meteoro caiu Cara, eu acho que eu deixei o meu... Ah, não, não, não Tá me puxando O meu marionete de jakatsuki lá atrás Quando você entra nisso aqui Entra um problema Opa Tá aparentemente nem derrotado no... Mano É por causa disso aqui A gravidade Ah, eu consegui me mover de boa Aqui, você tá ligado, né? Consegui me mover de boa nessa gravidade Não, esse é o objetivo, não O objetivo é só sugar o chakra da Kurama mesmo Eu tenho só que esgotar você, cara E é bom É pra isso que meu cachorro serve Quem é você, afinal, mano? Eu sou o que tá sugando mais chakra da Kurama, Kratos Ai, 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 não Eu sou o que tá sugando mais chakra da Kurama agora, Kratos Aparentemente o chakra do Kratos barra Kurama Tá sendo sugado pelo Ine Ele tem uma habilidade do Ine Que é aquele sugar chakra Ele realmente é bem perigoso Minho Ashura Beleza, vamos lá, Kratos É sério isso, cara? Ah, você tá forte, pô? Também tem que ficar, né? E agora só muda que você não vai conseguir me acertar durante um tempinho É É, os poderes do Ine é ganhar, mano Eu só tava tentando esgotar o teu chakra Só isso É a parte mais difícil Você falhou nisso, então É, você tem bastante chakra mesmo Você tem muito chakra, mano Só que dá pra esgotar ele dessa forma Ah, que saco, mano Caraca, que bagulho chato, véi Dá pra esgotar ele bastante dessa forma É, porque você fica lerdo também Depois que você cai nesse aqui, fica meio complicado, cara Nossa, você deu muita sorte agora Sai Ah, gravidade, mano Toma Você deu muita sorte Você deu muita sorte que o zumbi apareceu no meio do nada Precisa me transformar em alguma coisa, fica melhor Porque foi o zumbi que fez você parar de teleportar Sério? Sim Beleza, consegui me transformar aqui no creeper, mano Aí consegui chegar mais perto Você não vai puxar Ai O perigoso eles arrumam juntos que vai puxar Aí puxa o creeper junto Ah, cara, que isso, mano Esse bagulho puxando, véi Mas eu consigo sair Que não consigo mexer no instante de boa É meio chato pra mim isso aqui Eu confesso que você também deve ser meio chato, tá ligado? É bem chato É, mas é o único jeito Ai, para, maluco Para É o único jeito, cara Eu tenho que fazer isso Não tô conseguindo mover Pronto, agora sim Para, mano Nossa, tá sugando o chakra do Kratos Ai, sai Tá sugando o chakra do Kratos E bom, naquele momento já era pro Kratos O Winnie tava começando a sugar todo o chakra de biju dele E o que restava pra ele É simplesmente desistir Porque ele sugou todo o chakra da biju E foi embora Acabou Legal, mano E pegou o chakra do Kratos Eu tô doento Náusea, meu Deus O que aconteceu, véi? Agora é hora disso O quê? Ferrou pra ele Mano, nossa O que você vai fazer, véi? Não É, tá chegando, hein Não 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 Tá absorvendo Não, 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 não Não consigo fazer nada Eu sei Por isso que eu tive que sugar essa chakra inteira E bom, nesse momento O cachorro do Kratos já estava, sei lá Ele começou a extrair a biju E o Kratos, obviamente, ia morrer E após o Winnie sugar o chakra da biju E se tornar o dinheiro aqui da biju E extrair a biju do Kratos Ele foi usar um jutsu poderoso Que ele destruiu aquela área Então eu precisava meter o pé ali o mais rápido possível Eu acho que você esqueceu, Koshino Eu tenho o Hinegan há mais tempo aqui, né? É, eu consigo Posso meter o pé agora Bora Tá bom, meter o pé A explosão que vai vir não tá escrita Depois eu persegui o Winnie até o final do mapa E encontrei ele E com toda certeza, naquele momento Ele ia invocar 10 caudas Caraca, mano Ele invocou 10 caudas E bom, depois de ver 10 caudas na minha frente Eu fui atrás da Ellie Porque eu precisava conversar com ela Uma coisa muito importante Tá, agora que eu já vi Que o Winnie se transformou na 10 caudas Uuuuh, oxi a Ellie Passar reto aqui Passar reto aqui Opa, Ellie Opa, Ellie Opa, e aí, de boa? O que que é isso? Fica parado pra gente conversar, cara Você que tá correndo Oi, oi O que que é isso? Tá, enfim Deixa eu te contar Conversei com o Inês sobre você Caraca, você tá com o Hinegan Sim, eu tô com o Hinegan Tô voando É, foi mal Mas, enfim Quero te levar lá no Inês Você quer ir comigo? Eu vou ir agora lá Eu conversei com ele Pera, como assim? Você falou que tava contra ele Agora você juntou a ele Que papo é isso? Tecivi, confia em mim Caraca, você me pular Eu preciso que você confie em mim O Inês é a pessoa mais forte daqui Ele tem minha confiança Eu tenho a confiança dele Você tá escutando o que você tá falando? Sim Eu tô escutando Pô, a, a Ontem você já falou que tava contra ele Agora você... Tecivi A gente vai montar algo muito bom Você vai vir ou não? Tá, tá Vou ver o que que... Vem logo, vai Não vai ser ruim pra você não E bom, realmente fiquei surpreso Porque a Elin falou que tava contra ele também Porém, eu tava curioso pra saber O que que ia dar E o que poderia acontecer Então, eu aceitei Como eu tava ciente De que eu não tava Em umas melhores condições Porque eu tava fraco Eu sou um ninja Que usa vários ninjuts Porém, os ninjuts Não se comparam As genkais e os poderes oculares Que o pessoal tem E aquela famosa frase Você não pode contra eles Junte-se a eles Tá, então, Tecivi Vem aqui Mas cuidado aí Com o que você vai falar Você tá doido Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra ele Nossa, mas aí você me caga aqui, mano Oi Gostou? É... 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 Você só me usou Para conseguir seus poderes Ele só precisava Sim É... Basicamente isso Eu só te usei naquele momento ali Pra conseguir seus poderes Eles não queriam te cansar Nem nada Você foi parar pra perceber Entendi, entendi Eu tive uma ideia Olha só Eu consegui evoluir agora solo Eu vi, eu vi, eu vi você evoluindo Você viu evoluindo? Eu vi você derrotando Kratos Eu sei, mas eu pensei a gente fazer algo Nosso treço O Tecivi tá sozinho aí E ele que me ajudou, né? Senão eu não estaria aqui E eu não queria te ajudar também Ah, legal Você não tá com Konoha, então? É isso? Não Ele tá... Falando de Konoha aí Oi, Tereba Oi, Tereba Bisbilhotando alguma coisa? Olha aqui, Tereba Um aviso É, eu vou dar um aviso Eu queria dizer pra você Já ficou sem... Ah Que Konoha Você vai... Não, não, pode falar, pô Não tem por que ser agressivo agora aqui, senão Já conseguiu o que eu queria Seguinte Teci Tá Legal Sim, ele está Você tá expulso da vida, tá? Ele nem tava na vida Ele é o Hokage? Ele é o Hokage? Pera aí Você é o Hokage mesmo? Agora que eu tô percebendo isso É, eu sou... Caramba Já falei pra você Konoha me chama o ninja mais forte da aldeia Hugo Capivara Tá, qual é o aviso que Konoha tem pra fazer? Respeita o Hokage Tá, então beleza Eu vou te mandar um aviso que... A gente acabou de fazer aqui agora, tá? Vocês... Vai ter vingança É isso que eu tenho que dizer Não, não, calma aí Não, não, não Falou Você não vai usar nada de mim E bom, depois desse momento Aconteceu uma coisa muito sinistra A minha internet caiu É só isso que aconteceu Mas depois eu voltei de volta E o Terebo não tava mais lá Oficial, mano É, acho que é, né? É, bem-vindo a Katsuki Bom, esse é um final que eu não esperava muito Na verdade, tá junto com você É, e comigo? Eu que fiz a boa pra você Na verdade... Eu fiz Bom, tem coisa que ele não sabe, na real, né? Agora que eu percebi que Você me fala uma coisa Aí tá aqui outra Enfim Qual é a boa? Não, não sei Pergunta pra só Eu acho melhor Eu acho melhor abrir o jogo agora Porque, bom Vocês dois já são escondidos de Konoha E eu tô com o poder do Jube Chegou o momento perfeito Ele já abriu o jogo, então Alguma coisa que tenha a dizer ali? Sim, eu ia... Fingir que... Eu falei pro Teciv Que eu estava, tipo Meio que te usando Pra, tipo, usar ele E a gente conseguir tudo o que a gente queria Só que ele meio que não faz nada Pra ajudar a gente Pera, tá falando de mim agora? Tá me criticando? Não, mas aí... Não, esse era meu plano Só que daí Eu não preciso usar ele Ah, mas aí literalmente Eu também... É, nesse quesito Eu até consegui entender, Teciv Eu tava usando ela também Que eu precisava de derrotar algumas pessoas Caraca, todo mundo usando o outro Tá todo mundo usando todo mundo Que eu não consegui usar ninguém Cara, mas agora a gente... Coringou Mas agora a gente é uma... Oficialmente uma organização, então... Eu gostei O poder do Jube já tá sob minhas mãos Agora a gente tem que ter o poder de vocês O Trisal mais poderoso Não fala isso de novo, eu não te mato O quê? Não, não é três Não fala isso de novo, eu não te mato Ué? Eu não tô entendendo esse cara aqui, mano Trisal é uma palavra muito forte Não fala isso de novo, eu não te mato Entendi, entendi, tá bom Vamos, vamos nessa Acho que a gente vai ter que mudar Esse esconderijo aqui de lugar, velho Porque esse aqui já tá mais manjado do que tudo Ah, você não pode voar, né? É, pois é, tô sem asinha Tá, eu vou te acompanhando, relaxa Você consegue pôr a marionete não? Pra você andar nela? Uma boa A outra Isso, mais fácil Bom, vão indo que eu vou atrás Beleza, eu vou indo Tchau, tchau Tchau, tchau